Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo você irá conhecer como escanear os objetos do Power BI serviço existentes em um Tenet, utilizando o Microsoft Preview em outro Tenet. Espero que goste, não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! Primeiramente, utilizamos o portal de governança do Microsoft Preview para registrar o novo recurso Power BI serviço em nosso catálogo de dados. Clicamos no botão Mapeamento de Dados e na opção Fontes nós temos alguns recursos previamente registrados, como o banco de dados Azure Circle, que nós iremos ver a integração deste recurso com o Power BI através da sua linhagem. Portanto, nessa tela podemos agrupar os recursos conforme a sua característica ou objetivo, como por exemplo, separando as fontes de dados existentes entre os ambientes da nuvem e do on-premises. Clicamos no botão Registrar do objeto raiz desta coleção e podemos pesquisar pelo recurso utilizando a caixa de texto ou clicar na aba Serviços e Aplicativos. Perceba que temos, além do conector do Power BI, os conectores do SAP. Clicamos no botão Continuar e podemos definir um nome para este item ou manter o que foi gerado automaticamente pelo sistema. Logo abaixo, precisamos alterar o código do Tenet, pois iremos utilizar a arquitetura de outra conta empresarial onde o Power BI Serviços encontra, diferente do Microsoft Purview. Feito isso, clicamos no botão Registrar e com este registro concluído, com sucesso, podemos, inclusive, alterar o Tenet clicando no botão Editar do recurso desejado. É importante entender que este procedimento não executa o escaneamento automático dos objetos e é apenas um ponto de referência e precisamos configurar as credenciais necessárias para extrair estes objetos do Power BI. Para isso, precisamos, inclusive, ter um usuário que, no Tenet do Power BI, fará a consulta dos objetos neste ambiente. Portanto, utilizando o Centro de Administração do Microsoft 365, na opção Usuários Ativos, clicamos em Adicionar um Usuário. Definimos o nome do usuário que estará associado a este domínio e o seu correio eletrônico. Precisamos definir uma senha fixa para este usuário, pois nós não podemos marcar para que o mesmo altere no primeiro login posteriormente e esta conta será utilizada apenas como conta do serviço. Feito isso, iremos definir o nome, o sobrenome, entre outros dados deste usuário. Clicamos no botão Próximo e, nesta nova janela, definimos as licenças que o usuário terá nos aplicativos e serviços Microsoft. Iremos escolher apenas a licença gratuita do Power BI. Para este procedimento, nós não precisaremos mais do que este tipo de licença. Clicamos em Próximo novamente e, de novo, para concluir, clicamos no botão Finalizar, Adicionando. Usuário, adicionado com sucesso, iremos utilizar o portal do Azure para acessar as configurações do Active Directory. Neste caso, irei utilizar o ícone já disponível dos recursos que acessei recentemente. Podemos utilizar a caixa de texto acima para pesquisar, caso você não tenha o mesmo já aparecendo em sua tela. No painel do lado esquerdo, clicamos na opção Usuários e nós temos aqui todos os usuários existentes no meu ambiente Microsoft 365. Importante entender que podemos adicionar um novo usuário diretamente pelo Azure Active Directory, inclusive definindo a licença do Power BI por aqui. Portanto, preferir fazer essa etapa utilizando pelo centro de administração do Microsoft 365. Clicamos no nome do usuário que criamos e é exibido as informações referentes à sua conta. Clicamos na opção Funções Atribuídas. Agora, clicamos em Adicionar Função. No painel que se abre, iremos escolher a função de Administrador do Serviço do Power BI. Para isso, basta pesquisar pela palavra Power BI na caixa de pesquisa e selecionar o item desejado. Basta agora clicar no botão Adicionar. Função definida com sucesso, nessa próxima etapa iremos armazenar a senha desse usuário no Key Vault para ser utilizado pelo Microsoft Preview. Retornando assim para a página inicial do portal do Azure, clicamos ou pesquisamos pelo recurso Key Vault. E escolhemos o item desejado, clicamos na opção Segredos. Logo em seguida, clicamos no botão Gerar e Importar. Manteremos a opção de Upload em Manual e definiremos o nome para este segredo. E o valor, que é a senha do usuário que criamos lá no centro de administração do Microsoft 365. Lembrando que é possível definir uma data de expiração para esta senha, mas este procedimento não tem relação nenhuma com a expiração da senha do próprio usuário. Não irei habilitar esta propriedade. Para concluir, clicamos no botão Criar. Segredo criado com sucesso, neste próximo passo iremos criar um novo aplicativo. É importante entender que iremos utilizar o usuário que criamos, que definimos, inclusive a licença gratuita do Power BI, a função de administração do Power BI serviço, num tênete diferente do Microsoft Preview. E, em conjunto com esta aplicação, executar a delegação necessária para escanear os objetos existentes no meu ambiente Power BI. Portanto, clicamos em Registro de Aplicativos e, em seguida, no botão Novo Registro. E, antes de definirmos o nome do nosso aplicativo, é importante alterar o tipo de conta suportada para multi-tenet. Isso possibilita a integração entre os tenets diferentes. Agora, digitamos o nome e irei escolher algo que identifique o seu objetivo. Abaixo, escolhemos a opção Web para o redirecionamento quando o usuário conseguir se autenticar neste aplicativo ou API. Como é uma opção opcional, irei apenas escrever o endereço da raiz da minha página de internet. Clicamos no botão Registrar para concluir este procedimento. Com o aplicativo registrado com sucesso, precisamos armazenar o código de identificação do aplicativo. Iremos utilizá-lo depois para configurar as credenciais lá no Microsoft Preview. Aproveitamos para confirmar que o aplicativo foi registrado no mesmo tenet que registramos o recurso Power BI. Agora, clicamos na opção Permissões da API e, logo após o botão Adicionar uma permissão. Entre diversas opções e serviços, iremos escolher a API do Microsoft Graph e, com a opção de Permissões Delegadas selecionada, pesquisamos pela palavra OpenID. Esta opção permite que o usuário delegado possa utilizar o seu login para executar estas tarefas. Basta selecionar o item e clicar no botão Adicionar permissões. E com o item inserido com sucesso, clicamos novamente em Adicionar uma permissão. Dessa vez, escolhemos o serviço do Power BI. Selecionamos a opção de Permissões Delegadas e pesquisamos pelo item desejado, ou escolhemos na lista abaixo. Dentro da categoria Tenet, marcamos o item de leitura para visualizar todo o conteúdo existente, ou seja, os objetos que se encontram por lá. Para concluir, clicamos no botão Adicionar permissões. Precisamos clicar no botão Conceder o consentimento do administrador, que neste caso sou eu mesmo. Feito este procedimento, precisamos clicar na opção Autenticação e marcamos a opção Token de identificação. Logo abaixo, habilitamos a opção de execução dos fluxos por clientes públicos. Entre outras coisas, isso integra os serviços internos do Purview com este aplicativo. Clicamos agora no botão Salvar para atualizar as configurações do nosso aplicativo. Voltamos para o Microsoft Purview. Iremos executar um novo escaneamento, clicando em Visualizar detalhes do recurso Power BI registrado. Mas antes disso, iremos configurar a credencial do usuário. Clicamos no botão Gerenciamento e em seguida na opção Credenciais. Clicamos no botão Novo. E definimos o nome desta credencial. Escolhemos o método de autenticação para delegada, que é justamente a mesma atividade que nós definimos para o nosso aplicativo. Escrevemos o código de identificação do cliente. Aqui utilizamos o mesmo código de identificação do aplicativo. E logo abaixo, definimos o nome do usuário. Neste caso, o e-mail cadastrado no Active Directory. E para definir a senha deste usuário, selecionamos o recurso que volte, que está armazenando este segredo. E definimos o nome do segredo que contém a senha. Para confirmar, clicamos em Criar. Com este procedimento executado, retornamos para a visualização de detalhes do recurso Power BI. Clicamos assim no botão Novo Escaneamento e podemos manter o nome gerado automaticamente pelo sistema. E o Integration Runtime já selecionado. Logo abaixo, escolhemos a credencial que acabamos de criar para ser utilizada neste escaneamento. Basta agora clicar em Continuar. A conexão foi executada com sucesso. Clicamos novamente no botão Continuar. E apesar de poder escolher uma execução periódica deste escaneamento, irei selecionar a opção de Execução Única ou Manual. Clicamos em Continuar. E na última opção deste painel, clicamos em Salvar e Executar. Na lista de escaneamentos recentes, temos o nosso item criado. E ao clicar nele, somos apresentados com a data e hora que iniciou este procedimento. E ao concluir com sucesso a quantidade de objetos que foram encontrados e inseridos em nosso catálogo de dados. Como também a duração desta execução. Podemos com o mesmo objeto de escaneamento, executá-lo novamente, por completo ou incrementalmente. E clicando no botão Catálogo de Dados, podemos navegar pelos objetos existentes, agora pelo tipo de fonte do Power BI. Temos nesta lista todas as áreas de trabalho do serviço do Power BI. E ao clicar no item desejado, todos os conjuntos de dados e relatórios desenvolvidos previamente neste ambiente. E o mais interessante, que ao clicar no conjunto de dados, que está associado ao banco de dados SQL do Azure, também registrado no preview, podemos ver a relação em sua linhagem. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito. Te vejo no próximo vídeo.